Fala galera, beleza? Olha só, acabaram de chegar umas encomendas aqui pra mim na Santo Ângelo Então, vamos ver o que tem aqui dentro? Cordinhas de Santo Ângelo Chaveiro Caneta As famosas correias de Santo Ângelo Uma sacolinha também, né? Vamos pra essa outra caixa aqui agora E esse é o cabo da linha Tóquio Esse é o da linha Shobun Esse aqui são os cabos pra ligar pedal-pedal Mais outros cabinhos aqui de ligação de pedal Muito obrigado pessoal da Santo Ângelo Tô muito feliz com essa nossa parceria Uma empresa que possui produtos e equipamentos de alta qualidade Performance, durabilidade Então, tamo junto aí galera!